Felicidade Você chegou naquela hora em que eu precisava de tanto amor Não acredito que exista alguém que tenha amado como eu te amo, meu doce bem Felicidade para você que está vivendo sem o carinho de um bem querer Felicidade para você que está vivendo sem o carinho de um bem querer Esta vida é tão triste quando não se tem um alguém pra viver Que semeia carinho mais cedo ou mais tarde o canteiro de amor no jardim vai nascer Pra você que me ouve no rádio, no disco ou na televisão Esta felicidade que trago comigo a você onde eu vivo na minha canção Felicidade para você que está vivendo sem o carinho de um bem querer Felicidade para você que está vivendo sem o carinho de um bem querer Esta vida é tão triste quando não se tem um alguém pra viver Que semeia carinho mais cedo ou mais tarde o canteiro de amor no jardim vai nascer Pra você que me ouve no rádio, no disco ou na televisão Esta felicidade que trago comigo a você onde eu vivo na minha canção O que eu vivo na minha canção O que eu vivo na minha canção O que eu vivo na minha canção Obrigado.